Quem está mentindo para a população? Quem é mentiroso é o prefeito Sérgio Azevedo. Mentiroso é o senhor Sérgio Azevedo. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a Câmara Municipal que abriu e aprovou um processo de cassação em sua pessoa. Segundo, por que Paulo Neide Castro Jr. esteve ontem em reunião com os representantes de motoristas de aplicativo, fazendo o papel de ser secretário de governo, articulando, prometendo e explicando as coisas para os motoristas? Isso não é papel de pré-candidato a prefeito. Isso é papel de secretário de governo. Sabe o que é isso? Isso é crime eleitoral. Isso é crime eleitoral. A justiça eleitoral tem que ver isso sim. Porque chamar a gente de mentiroso, chamar a gente de propagador de fake news é muito fácil. Mas mentiroso quem está cometendo crime eleitoral aqui não somos nós.